A vacina está disponível em todo o Brasil desde o mês de julho. O problema é que, por enquanto, ela só é encontrada na rede particular a um preço médio de 220 a 250 cada dose. E olha que são três. Para uma família de cinco pessoas, por exemplo, o gasto seria de aproximadamente 3.750 reais. Na empresa de Mauro, ainda restam algumas ampolas. Segundo ele, além do valor, existem outros fatores que acabam sendo decisivos para a baixa procura. O povo, pelo cenário que o nosso país passou, está passando ali, é muito, mesmo os meios de comunicação estão informando sobre a dengue, que é um caso real, que é um fato que está existindo. O povo ainda não está, não está crente desse, acha que é mais um boato. De acordo com este infectologista, em relação à eficácia da imunização, a população pode ficar tranquila. A vacina, se tomada dentro do cronograma correto, pode prevenir os quatro tipos de dengue, menos a febre chikungunya e o zika vírus. A vacina da dengue é eficaz quando ela é feita dentro da faixa etária de recomendação, que vai dos 9 aos 45 anos. São três doses, feitas uma a cada seis meses, e a pessoa precisa ter a garantia de completar as três doses para a gente poder ter essa eficácia de 60% alcançada. Mas vale lembrar ainda que, além da imunização, os cuidados com relação à doença devem continuar sendo redobrados, como não deixar acumular água em calhas, pneus e outros reservatórios, evitar o descarte incorreto de lixo e demais ações de prevenção conhecidas de todos. A vacina da dengue é um novo avanço, uma nova tecnologia disponível para que a gente possa evitar e prevenir essa grave doença, que está chegando aqui no Oeste Catarinense. Então é uma arma a mais, evidente que ela não dispensa todas as medidas de saúde pública, que é a criação do mosquito, que a gente luta a cada ano, e a gente pode utilizar a vacina, quando a gente está dentro dessa faixa etária, como complemento às medidas de proteção da picada do mosquito. Oeste Catarinense